Continuando sobre o texto da Susan Haack, Reintegrating Philosophy, o primeiro capítulo, eu não vou poder fazer aqui o resumo, mas eu mando para o meu blog, Claudio Costa, Philosophical Texts, texto de filosofia. É só digitar Claudio Costa, texto de filosofia no Google, que vocês chegam lá. A crítica de Susan Haack diz respeito ao fato de que nós vivemos num mundo cada vez mais dominado pela ciência. E a academia tem forçado a filosofia a seguir parâmetros de avaliação científicos. Quando, na verdade, a filosofia não se adapta, não é adaptável a esses parâmetros. Como, por exemplo, quantidade de produção, produção nas melhores revistas, e uma porção de outras coisas, interação entre os cientistas, concordância, etc. O que acontece é que, para que possa haver essa espécie de produção, todo mundo tem que ser filósofo agora, como todo mundo tem que avançar a ciência, para que aconteça essa produção absurda, como Sommers, que é um defensor disso, diz que há uma explosão de filosofia no mundo contemporâneo, para que isso aconteça, é necessária fragmentação. Fragmentação cientificista, como é que é isso? Você separa uma hipótese filosófica impausível se ela for relacionada ao todo. Se ela for relacionada ao todo o nosso conhecimento, ao resto da filosofia, ela é implausível, ela é ridícula, ela é absurda. E você usa isso como um ponto de partida. E, a partir disso, você pode escorregar na banana de modo a produzir novas subteorias ou todo um diálogo, toda uma discussão filosófica em torno de quantos filósofos são capazes de dançar na ponta de uma agulha. Então, esse é o problema. E o problema é melhor diagnosticado quando ela considera a noção de conciliência. conciliência é a ideia de que o mundo, o nosso mundo, é um só. E esse mundo tem uma unidade e mesmo que contenha diversidade e multiplicidade, essa diversidade e multiplicidade é consistente entre si. E as teorias que devem refletir essa diversidade e multiplicidade precisam ser consistentes entre si. E elas se reforçam através disso. Exemplo muito comum é a teoria da evolução de Darwin. Ela é reforçada pela teoria de Mendel e ambas são reforçadas pela genética molecular. Isso acontece também em sociologia. O reforço é muito mais complexo. E acontece em filosofia quando você tem uma área diferente da filosofia, como a metafísica, sendo interligada à teoria do conhecimento, que é interligada à filosofia da mente, etc. Se você separa as coisas, você pode dominar, trabalhar com as coisas escritas nos últimos dez anos. Não precisa adquirir cultura, não precisa saber a história da filosofia. você vai discutir com a sua clique, a sua gangue de pseudofilósofos. Então, isso é um problema. Eu vou parar por aqui e sugiro que vocês leiam, mas, de preferência, profurem na internet os textos da própria Susan Hack. Não estou dizendo também que tudo que ela diz é certo. é isso. É isso. Obrigado.